Começo do exame aqui em Nova Friburgo, aí também na sua área de exame, é desse jeito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedão no like, o Júnior vai me ajudar aqui. Tamo junto, Malbec, novamente, é um prazer. Passo a passo pra você passar de primeira. O aluno bateu a porta, confere se a porta realmente tá fechada. Deixar a porta aberta. Três pontos. Três pontos, falta grave. Agora, eu gosto de ajustar pela embreagem. Isso, perfeito. Eu também ensino assim. Vamos ver se a distância tá... Correto. A berna não pode ficar esticada, levemente flexionada, pessoal. Sim. O carro aqui é automático, a gente vai simular todas as marchas aqui pra você poder entender e passar na sua prova de primeira. Esse carro aqui, ele tem ajuste também no volante, dependendo da altura do aluno também ajuda. Eu gosto de falar pro aluno assim, ó, quanto mais alto o seu banco, mais visibilidade você vai ter. Sim. Então, se você puder ajustar o banco, coloca um pouquinho. Se o seu carro estiver, né? Se o carro da escola tiver esse ajuste, beleza. Aqui é permitido a almofadinha aqui. Sim, sim, sim. Tem a área de exame que a Malbec tocou no assunto, observou, é uma situação bem interessante, pessoal. Se você for muito baixo, né, de menor estatura, pode usar uma almofada assim, nas costas ou no assento, né, que ele vai inclinar você mais à frente. Foi o que a Malbec tava querendo explicar. Agora aqui, você não pode deixar seu braço todo esticado. Também esticado não, levemente. Você não vai conseguir girar o volante rápido, principalmente na baliza, vai fazer você perder ponto. A referência que eu uso a Malbec é de colocar o punho aqui no topo do volante. Sim, e as costas tem que ficar coladas aqui. Isso, tem que ficar coladas, exatamente. Agora sim. O braço vai ficar levemente flexionado. Se o seu carro lá, os retrovisores não são elétricos, primeiro você vai ajustar os retrovisores, depois você vai colocar o cinto. Se o retrovisor for elétrico, dá pra você colocar o cinto. Não vai atrapalhar em nada. É, porque se você colocar o cinto, ó, cinto trava e você não consegue ajustar lá. Aí o examinador aqui do seu lado já vai perceber que você não sabe bem o que você tá fazendo. Você não vai passar confiança pra ele. Exatamente. Apesar de, às vezes, o examinador não estar sentado aqui, esse momento... Pode ser que ele fique observando ali fora. É, ele... Você sente, quando você olha pra pessoa dirigindo, você sente, pô, essa pessoa me passa confiança. E tem umas que não passam confiança. Isso conta bastante, tá? Isso aí interfere bastante o examinador. Mesmo que o retrovisor já esteja legal, mesmo assim, você, pelo menos, você coloca a mão. Mesmo que já esteja legal pra você. Pra criar um hábito também, né? Sim. O que eu falo são as aulas, tem que criar um hábito pra não esquecer. Com certeza. Depois que você fez tudo isso, ajustou tudo, o examinador vai sentar aqui do seu lado. E o outro lá fora. E o outro lá fora. O daqui tá com a prancheta de avaliação. Exatamente. O que tá aqui fora, provavelmente ele vai estar com o cronômetro na mão ou com o celular, ele vai mostrar o tempo pra você. Vai falar pra você, ó. Pode começar. Ou vai falar, tá valendo. São três minutos. Já soltei seu tempo. Então você vai ter três minutos. Tem um aluno fazendo aqui na nossa frente, ó. Você vai ter três minutos pra poder fazer a baliza. Pra poder entrar na baliza. Pra sair da baliza não tem tempo. Aqui, talvez no seu estado onde você tá assistindo o vídeo aí, seja diferente, tá bom? Depois que você fez a baliza, a gente vai pro percurso. Que é a segunda etapa da prova. Pra ir pro percurso, o examinador que tava lá fora vai sentar aqui no banco de trás, tá bom? Lembrando que se você perder na baliza, você não vai pro percurso. Ali mesmo você reprova. E daqui a gente vai pro percurso. Se tem um carro na sua frente e não tem espaço pra você sair, é bom a gente frisar essa parte aí. E bem lembrado também, meu beck, tem que virar o volante todo. Ó, a gente vai dar uma rézinha. Ou dar ré. Tem essas duas opções, pessoal. Ou vira o volante todo, tá na dúvida dar uma marcha ré. É porque o seu carro na frente é bem curta, né? É, bem curta. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto. Tem essas duas opções, pessoal. Ou dar marcha ré ou vira o volante todo. Se o carro for maior, melhor fazer o que o meu beck tá fazendo aqui agora. Aí você vai olhar os três, ó. O que ele reprova é o seguinte. O aluno quer dar uma ré, ele olha só aqui, ó. Isso, tem que olhar os três. Olha lá, os carros apareciam. Aí no caso aqui, ó, já teria reprovado. Aí eu olho um, dois, três. Um, dois, três. Vou dando uma rézinha até ver os pneus do carro da frente no chão. Beleza. Depois que eu vi os pneus do carro da frente no chão, eu já tô livre pra poder sair. Eu coloco a primeira. E mesmo assim, vira o volante, meu beck. Mesmo assim, é bom virar, né? Pode sair, né? Porque se ele vai sair virando e se atrapalha, o carro não vai sair. Sim, sim. O examinador, pelo menos nos exames que eu vi nesses dez anos que eu tô dando aula, ele não vai esperar você bater pra te reprovar. Sempre vai reagir. Se você chegar perto, ele já vai apertar o freio. Se ele apertar aqui, você vai aprovar. Exatamente. Aí você vai falar o que todo mundo fala. Mas eu não ia bater. Examinador, você não ia bater. Você tava passando muito perto. Ele não vai confiar. Ele não vai deixar chegar perto pra depois... Eu falo muito isso nas minhas aulas, meu beck. Você me lembra? Tocou num ponto muito interessante também. Eu falo, ó, eu falo a sua função do examinador aqui. Toda vez que eu desconfie que aconteceu alguma coisa com o meu aluno, eu tenho essa reação. É o que você tá querendo dizer. E falar que você teria perdido a prova. Perfeito. Então vamos lá, então. Vamos ver se realmente tá livre. Porque tem um aluno, a gente falou no primeiro vídeo. A gente vai gravar quatro vídeos. O aluno perdeu por causa disso aqui, ó. Ele saiu sem olhar aqui, tá? Foi lá pro outro lado sem seta. Então vamos olhar bastante. Vamos saindo. Assim que eu desfazer o volante, cadê a seta? Aí o carro não parou, não cobra que liga de novo, tá, meu beck? Aqui não cobra, tá? Só se parar o carro, aí tem que ligar novamente. Ah, tá. Ah, tá. Porque daqui eu já sigo direto pra dar a carreta. Não, aí depois vai ter aquela seta pra voltar. Ah, tá. Aí eu já boto a segunda. Botou a segunda. Aí o último carro sempre fora da vaga é aquele prata ali, ó. Sim. Esse carro prata aqui. Olha. E um leve inclinado pra direita. E isso aí. Pronto. Já acabou. E se jogar demais, pessoal, novamente falando, vai ter que ligar a seta e retrovisor pra fugir da carreta de novo. Então já deixa ao lado dela. Aí passou as duas lombadas, o meu beck vai jogar a terceira. Ali mesmo que tenha espaço, e terceira, gente. Isso. Mesmo que tenha espaço ali, ele não vai ter terceira lá atrás. Não. Realmente pra dar tempo dele ligar a seta, velho. Sempre depois da lombada, a terceira marcha. Tá certo, então. Lembra o que tem que fazer aí, meu beck? Quando eu avistar o primeiro carro ali, eu já ligo a seta, já olho o retrovisor. Não precisa jogar o carro lá pro canto, pessoal. Tem aluno que joga o carro lá do lado do meio-fí. Desce carro do morro, hein. Tá? É só manter o carro no meio da rua, ó. O beck mostrou com a tela olhando, vai desligar a seta e vai embora. Se esquecer a seta, perde pontos também. Realmente, se ele jogar o carro pro outro lado, ele vai dar de cara com o outro. Aí o examinador se assusta, freio e perde. Já era, perdeu a prova. Perfeito. Aí aqui, vamos esperar chegar na loja ali que tá de frente. Ou a plaquinha de curta duração, né? Vamos usar as duas. Vai que pinta a loja igual você falou. Aí pelo menos a plaquinha deve estar ali, né? Eu espero. Ah, tá. Tem a placa aí. Tem a placa de curta duração ou a lojinha preta. A plaquinha tá chamando mais atenção. Aí vai freio de neve, freio de embreagem, segunda. De reduz pra segunda. Isso. Aí daqui, depois que ele reduzir, ele pode deixar o carro praticamente só assim. Essa lombada aqui, a gente segura um pouquinho, igual você fez aí agora no freio, ó, viu? Ah, tá. Deu um toque aqui. Ela joga o carro pra cima, depois o fundo vai e bate. É porque geralmente você trabalha com o carro bem baixo. Sim. Aí tem outra lombada à frente. Toda vez que passar essa última lombada aqui, pessoal, ó. Deu de cara com o cruzamento ali, ó. Já pode sinalizar pra direita e olhar o retrovisor direito. Mantendo de segunda. Isso, sempre de segunda. Aí a gente vai simular a parada aqui de novo e a parada na ponte. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver lá se o sinal vai fechar. Vamos ver como que tá, né? A gente quer pegar o sinal fechado. Tá bem devagarzinho aqui. A gente vai, se não tiver fechado, a gente vai esperar ele fechar, ó. Espera ele fechar aqui pra gente parar em cima da ponte. O pessoal desce ali correndo demais, cara. Sim, tem que ver moto, Malbec. Doideira. Assusta até o aluno. Por isso que eu falo, tá não. Aí pode puxar, Malbec. Aí, vamos manter a distância segura aí, Malbec. Isso. Enquanto uma maior distância aqui, melhor, pessoal. Ó, porque vai ter que desenvolver a segunda marcha. A seta desarmou, Malbec vai armar de novo. Daqui até lá, quando abrir, eu vou ter que colocar a segunda. Isso, eu vou te explicar isso aqui agora, Malbec. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando, semáforo fechado, o carro preto, esse carro à frente, se fosse um carro de autoescola. Vamos imaginar que a gente tá na prova, esse carro preto, a gente tá na prova. Então, ponto neutro, pé no freio. Ponto neutro, pé no freio e pé da embreagem descansando. Então, esse carro preto aí é um carro de autoescola, ele tá na prova. O que ele tem que fazer? Quando o semáforo abrir, ele vai rodar tudo de primeira, porque ele não pode tirar a mão do volante na curva pra trocar de marcha. Não vai ter espaço pra ele por segunda. Então, o carro preto vai sair tudo de primeira, quando alinhar o volante segunda, terceira. A gente aqui não, pessoal. E eu que tô segundo o carro, eu vou ser obrigado a desenvolver. Exatamente, ó. Malbec vai ter que... Ele tá antes da ponte. Então, ele vai sair de primeira, acelerou um pouquinho só. Segunda. Pum. Acabou. Tá? Pézinho descansando. Tem que ser rápido, o aluno tem que treinar bastante. Tem que treinar bastante. Aí, agora, acelera, terceira de novo. Aquela parte ali não é fácil. É onde o pessoal considera mais difícil da prova esse cruzamento. Não é? Isso aí, hein? Eu falo com o aluno que o nosso... Cada vez que a gente roda, é um cenário diferente. É. Já percebeu? Nunca vai saber como é que vai estar no dia da prova dele. Esse chuvisco assim já tem que dar um cliquezinho. É, bem lembrado, pessoal. Lembrando que a falta grave, hein? Começou a chover. Três pontos. São três pontos. Tem que ir acionar o limpador do para-brisa. Paro em qualquer marcha. É uma marcha que eu tô em terceira sempre. Freio embreagem. O aluno faz assim, mas o aluno faz assim. Aí perde o ponto antes de parar o carro. Não pode, hein, pessoal. Tem que imobilizar o veículo pra... Totalmente pra depois colocar no neutro. É uma mania muito, sabe o quê? De quem já dirige. De quem já dirige que faz. Tem essa mania. Exatamente. De chegar aqui e jogar ele já pro neutro. Sim. Se não, abriu o Malbec, colocou a primeira. Aí eu vou desenvolver. Passou de 10. Puxou a segunda. Lembrando, pessoal, se olhar pra marcha, perde um ponto. Foi bem o Malbec que simulou aqui. É uma coisa que a gente tinha conversado, ó. Se olhar pra marcha, perde um ponto com o carro em movimento, hein? Frente ao posto. Sinalizo. Olha os três. Entre as duas plaquinhas aqui, ó. A gente reduz com o freio. Freio um pouquinho. Embreagem. Puxou pra segunda. Perfeito. E essa conversão só no freio. Bem tranquilo, bem devagar. Final da prova, bastante atenção. Novamente falando de seta. Vai desligar sempre. Armo de novo. Agora vamos parar, vamos imaginar que não tem ninguém. Ali tem alguma coisa a ver parar bem na esquina ali, ó? Não, não. Pode ir bem pra frente. Não pode entrar lá totalmente. Não cola. Faz que eu colo. Isso, ó. Freio embreagem, liga a seta de novo, Malbec. Isso. Freio embreagem, parou. Aí o Malbec vai finalizar, ó. Feio de mão, desliga a seta. Eu já ia colar no mato aí. O que acontece com o aluno também? Esquecer. Ainda mais que tá sob pressão, né? É. Tá sendo avaliado. Ele tá querendo que acaba logo. Acaba logo. Quando você for fazer sua prova, você vai entender. A única coisa que você quer, cara, é que chegar aqui e que isso acabe logo. Você não quer que o negócio continue. Nunca mais vai querer passar por isso. É verdade. O aluno fala, Júnior, nunca mais vou passar por aqui. Fica traumatizado. Traumatizado com esse trajeto aqui, com esse percurso. Olha, eu sei que você ainda tá com alguma dúvida. Então a gente vai fazer esse percurso novamente, tá? Eu vou trocar de lugar com ele aqui. Pra você fazer aula com o Júnior é muito fácil. O Instagram dele tá aqui na descrição. Vai lá, tenho certeza que tem muita dica lá, macete que ele vai te dar pra você passar de primeira. Valeu? Show de bola. Tamo junto. Deixa sua dúvida aí nos comentários pra gente fazer um outro vídeo aqui. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.